No episódio anterior, Exeter City fez história no San James Park. É verdade que o time vem oscilando muito dentro da liga, mas a sua vitória contra o City foi um marco na história do clube. Lani marcou seu nome de vez na história do Exeter. E a diretoria já estuda a ideia de homenageá-lo com uma placa ou gravar seu nome nas paredes da sede do clube. Fala aí, galerinha! Beleza? A Filipe Brava aqui na área e estamos aqui para o 14º episódio da 4ª temporada de Peter Brava no Exeter City. Se você curtiu a vitória sobre o City no último episódio, não deixa de ver, galera, porque foi uma vitória realmente épica. E se você curtiu, não deixa nem começar o episódio direito, beleza? Já tasca o dedo no like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal e de hobby, só de hobby, galera. Só aquele porra, tranquilão, tal, de hobby, ativa o sininho. Tranquilo? Tamo combinado? Dá aquela clicada no sininho e tá tudo pronto, tudo certo, porque a gente vai começar agora o episódio. E o Liverpool agora está bem encaminhado para vencer. Depois da nossa vitória contra o City, acabamos ajudando os Reds, que vem na liderança com 75 pontos. O City, na 2ª colocação, vem com 70 pontos. E o Chelsea, na 3ª, com 66, vem empatado com o United, que tá na 4ª posição, também com 66 pontos. Tem uma novidade aqui na tabela, galera. O Arsenal não aguentou a pressão e foi ultrapassado pelo Tottenham, que assumiu a 5ª posição com 61 pontos. Destaque pro Aston Villa, que também ultrapassou o Arsenal e vem fazendo uma excelente competição. E hoje, tá na 6ª posição com 54 pontos. Mas eu não sei se eles vão conseguir brigar com o Tottenham por uma vaga na Europa League, não. Mas, de qualquer forma, pro Aston Villa é excelente essa posição na tabela. Nós estamos na 10ª posição e, faltando 7 jogos pro final do campeonato, com 45 pontos, fica impossível uma vaga na Europa League. Porém, a competição ainda não terminou. O Cristal vem na nossa cola com 42 pontos. E um dos nossos objetivos é terminar a Liga na frente deles. Sem a presença do Begraui, fica fácil, né, Salah? Pra você assumir a artilharia da Liga. Salah vem na artilharia com 20 gols. Tá em primeiro, seguido do De Bruyne. Ou De Bruyne, como vocês preferirem. E na terceira colocação, vem o Jonathan David, que tem 17 gols. Galera, eu pesquisei sobre esse Jonathan David. Quer dizer, o David, no caso que eu não sabia, é Jonathan David o nome dele. E ele é um jogador canadense, que veio do Lille. Excelente contratação do Arsenal, conhecido como o Herói Silencioso, Na temporada de 2021, o garoto marcou 11 gols pelo Lille. E chamou a atenção do Arsenal, que acabou contratando ele. E galera, uma curiosidade. Antes disso, ele foi artilheiro do campeonato belga. Promissor demais e excelente dica de contratação pra quem faz modo carreira. É, parece que o Salah tá querendo realmente a bola de ouro. Além de líder na artilharia, o egípcio é líder também em assistência no campeonato. Será que ele vai conseguir desbancar o Mbappé, o último ganhador da bola de ouro? Nas assistências, a gente vai ter uma briga boa. Já que o Lane e o Palacios vêm com 7 assistências e o Colacin e o Colacin vêm com 6 assistências. Galera, pelo menos aqui nas assistências, o Salah não vai levar fácil não. Porque o bonde do XTC, ele tá chegando. E ó, a gente falando mal aí do Colacin, por causa da indicação lá do prêmio no outro mês. Colacin tá aí, ó, com 6 assistências, tá? E hoje teremos Arsenal dentro de casa. Dia 13, fora de casa, enfrentaremos o Wolves. E dia 17, tem Leicester City fora de casa também. Dois jogos fora de casa que podem pesar na nossa classificação. Precisamos realmente de bons resultados agora nessa reta final. Principalmente jogando fora de casa, que não é o nosso forte. A ideia é buscar dois empates e uma vitória nesse episódio. E olha a surpresa, galera. Colacin foi indicado mais uma vez. Agora, a melhor jogadora do mês de março. O garoto realmente caiu nas graças da Premier League. Mês passado, não conseguiu vencer. Quem levou foi o Son, do Tottenham. Será que agora ele consegue vencer? Acho que o gol dele, galera, contra o City, pode pesar bastante nessa classificação aí pra esse prêmio. E nos 11 melhores da semana, quem apareceu foi o Lani, que fez o hat-trick na última semana contra o City. E olha quem ganhou o prêmio de melhor jogador do mês de março. Ele mesmo, Colacin. O primeiro jogador do Exeter City a levar esse prêmio da Premier League. Essa, galera, é a hora pra você deixar o like. Se você ainda não deixou, tasque esse dedo no like aí, porque ganhar esse prêmio na Premier League não é nada fácil. Se é R7 que o diga, ele, um dos melhores do mundo, ou o melhor do mundo, como você preferir, tem apenas 5 troféus desse. E depois desse prêmio, bora pro jogo contra o Arsenal, porque eu tenho certeza que a equipe tá super motivada depois desse prêmio do Colacin. O time, vocês já conhecem. A novidade fica por conta da dupla de zaga que hoje teremos Anthony e Imbesson. Ivan Zevich se sentiu indisposto antes do jogo e eu resolvi dar uma chance pro jovem cabaronês. A novidade fica por conta da dupla de zaga que hoje teremos. E aí, galera, tudo pronto? Tudo certo? Vai sair a bola, o Colacin. Já tá no meio de campo. Hoje o jogo é no San James Park. No primeiro turno, o Arsenal venceu a gente por 3x1. Com gols de Koundé, Asensio e o Jonathan Dave, vice-artilheiro da competição. E vem o Somerville. Vem fazendo fila pela ponta. É falta. Para, é falta. No juiz não deu. Continua o Somerville. Vai cruzar. Theo corta. Uma briga intensa ali já entre Somerville e Theo. Aí o Arsenal na oitava posição. Arsenal busca espaço. Nosso time não volta muito. É diferente, galera. É diferente as duas linhas do Arsenal defensiva da nossa. Olha só. A nossa tem só uma linha. Os outros jogadores não estão voltando. Sendo que na instrução dos jogadores eu coloquei todos eles para voltar. O único que não tem instrução de voltar é o Colacin. Era para a gente formar duas linhas, pelo menos de 4. Uma linha de 5 e uma linha de 4, como o Arsenal faz. Mas os jogadores não estão obedecendo. Começa o segundo tempo. Jogo truncado. Jogo muito de meio campo. Pouca ofensividade. Poucos lances de perigo até agora. Segue Asensio lá pela ponta. Belo. Belo. Mais uma vez ele. Jogando demais. Desarmando todo mundo ali pelaquela linha lateral. E vem ele. E vem correndo. Tocou para o Olicia. O Olicia desenvolve a jogada no Lani. Lani espera a ultrapassagem. Tocou em cima do Brozovic. E vem a equipe do Arsenal com o Steggens. Olha só. Tocou. Bola com perigo. Jonathan David. Imbeçou. É o nome do Camarones. Brabo demais que a gente contratou. Desarmando o Jonathan David. Olha só. Linda jogada do Ramidou. Penteou. Deixou para trás o marcador. Vem Ramidou. Toca atrás. Tocou a boleira no Colacinho. Ele tocou lá no Ayala. Mas a bola... Continua. Colacinho bateu. Gol. É nosso. É nosso. Chega de seca. E Colacinho aponta para Peter Bravo. Falou. É você. É você que acreditou em mim. Que acreditou no meu futebol. Quando todos estavam me criticando. Sem espaço. Numa virada linda. Jogou no cantinho do goleiro. Sem chance. 1x0 para a gente. Vem a equipe do Arsenal. Tentando empatar o jogo aqui no San James Park. Vem lá pela lateral esquerda. Lá pela ponta. Lá tem Belo. Cruzou o olho no lance. Embeçou. Corta mais uma. E vem a equipe do Arsenal. Vem a equipe do Arsenal. Buscando. Tentando um empate nesse último minuto. Jonathan David. Vem. No contra-ataque. Ascensio. De novo. Henderson de peito. Gol. De empate do Arsenal. Aos 93 minutos. O juiz prometeu ir até 92. E os caras fazem voo aos 93 minutos, galera. E é dele. Jonathan David. Vice-artilheiro. Gol. Gol. Adonato. Não podia deixar esse espaço no final do jogo. Oh, handicap maldito. E aí, ó. Peter Bravo não acredita no que tá vendo aqui. Vitória garantida. Vitória certa. E aí, Jonathan David faz isso. Agora ele acaba. Claro. Saiu a bola, ele acabou. Saiu a bola, ele apitou o final do jogo. Inacreditável, juiz. Que papelão, hein. Que papelão. Tu ia deixar o jogo até o Arsenal empatar, né. Que papelão esse. Tá aí, galera. Um empate com gosto de derrota. Jogamos muito melhor do que o Arsenal. O Arsenal praticamente não conseguiu chegar na nossa área. Embeçou fazendo uma belíssima partida. Mas, aos 93 minutos, os caras me conseguem um passe de peito e o gol do Jonathan David. Vai ser difícil engolir essa. Garcia Raja, o nosso jogador da base, preocupado com a posição dele, achou que a gente ia contratar alguém pra posição dele. Sendo que a gente já contratou, né. Que foi o Bristol. Ele seria o reserva. Porém, a gente sabe que o Bristol não passa por um bom momento. E aí, ele chamou a gente pra uma conversa bem sincera. Cara, eu gostei da atitude do garoto e tranquilizei ele falando pra ele não se preocupar com o que a imprensa diz e que ele tem feito bons jogos e está ganhando realmente a minha confiança. Que venha agora o Wolves. Precisamos urgentemente de uma vitória. Pra esse jogo, tô voltando com a muralha croata e o Meragic na zaga. Tudo certo, tudo pronto aqui no Moline Stadion. Acho que é assim. Saiu a bola Milik. No House, fica com a bola. Brasão já chega. Já mete o pé nela. Quase conseguiu roubar a bola. Rasmussen. Killman. Toca por cima. Garcia Raja muito bem posicionado. Defensivamente rouba a bola. Olha só, Ramidou já toca pra Lani. Lani já pega. Tem o corredor aberto. Lani fez a gracinha. Tentou passar. Boa bola no Ramidou. Adiantou um pouquinho, meu jogador. Vamos dominar ela. Vamos trazer a bola pra você. O time começa em busca do gol. Quer o gol nesse primeiro tempo. Palacios. Vem na diagonal. Vem com espaço. Passou Lani. Olha só, pegou. Bateu. Guardou. Guardou. É do Pantera. Gol. Lani pra abrir o placar aqui no Molynex Stadium do Wolverhampton. Lindo o passe do Palacios achando o Lani na cara do gol. Fez mágica de novo o Palacios. É o nosso camisa número 10. Palacios. Tocou. Deixou de lado. Lani. Já tocou e pediu na frente. Foi pro Palacios, né? A bola era pra ele. Foi pro Palacios. Palacios levantou. Era pra ter chutado o Palacios. Tá sem confiança pro chute. Tentou tocar a bola no Colacinho. Mas era pra ter chutado. Milik. Cornet. Diaby. Vem, equipe do Wolverhampton. 40 minutos. Vai terminar o primeiro tempo. Cornet. Olha só. Boa bola. Milik. Nossa. Eu jurava que essa bola tinha entrado. Foi um foguete pro gol do Flores. E olha só, tocando ali. Rui Patricio tocando ali atrás. Colacinho tá com fome. Tá com sede de gol. E termina o primeiro tempo. Saiu a bola. Colacinho começou o segundo tempo. 1x0 pra gente. Não pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Arsenal. O time, vamos pra frente. Vamos tentar fazer esse 2x0. Vamos buscar esse segundo gol. Muito erro de passe lá na frente, galera. A gente precisa acertar esse último passe. Vem Diaby. Que cruzamento pro Cornet. Flores. Que defesa é essa? Foi meio estranha, galera. Foi uma defesa meio estranha, mas foi uma defesa maneira. Olha isso, ué. Ele pulou pro lado da bola. Bateu na postela dele ali, mas tá valendo. Ah, Lani. Não demora, Lani. Não demora pra tocar, meu garoto. Ô, meu jogador. Assim que você me mata do coração. 68 minutos, você demora pra tocar. Olha só. Pode. E aí. Aí. Tá aí, ó. 68 minutos. Um empate do Wolverhampton. Com uma jogada errada do Lani lá no meio de campo. Galera, como a gente precisa muito vencer. Vamos de 4x4-2. Com o Lani e o Jones lá na frente. Olicia entrando pelo meio. Somerville entrando na ponta. E é isso. A gente precisa dessa vitória aqui contra o Wolverhampton. Vamos tentar colocar esse time mais ofensivo. No house, o autor do gol. Belo chegando pra disputar. Chegando com firmeza no lance. Cornê. Belo mais uma vez. Mais um desarme do Belo, hein. Rei do desarme na lateral ali, o Belo. Garcia Raja. Tocou, viu? Bem Palácios. Vamos, Palácios. Vamos tirar alguma coisa da tua cartola. Jones, linda a bola. Vamos lá. Olicia adiantou. Bateu. Bateu em cima. Bateu em cima do Rio Patrício. É, galera. Parece que a gente vai ficar com mais um empate. 92 minutos já. Mas vem a equipe do Wolverhampton. Vem chegando com perigo. Aí não. Aí não. Bom, isso, Ivan Zevich. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Quase que os caras viraram aos 92 minutos e termina o jogo. Mais um empate chato, galera. Mais um empate que a gente não merecia. A gente jogou mais do que o Wolverhampton. Mas é isso, né? Futebol é assim. Dois empates já seguidos. Onde a gente jogou muito mais. Teve muito mais chances de gol. Mas a vitória não tá vindo, galera. E é essa a diferença de se ter realmente um referencial. Um cara matador lá na frente. O Liverpool tem uma pedreira na reta final. O jogo contra o Chelsea pode definir de vez o campeonato. Acho que se eles conseguirem a vitória aqui contra o Chelsea, serão os campeões. Apenas dois dias depois, temos o Leicester pela frente. Dois empates no final do jogo foi realmente muito doído. Eu não quero culpar ninguém. Mas não podemos deixar isso acontecer mais. Não podemos perder seis pontos dessa maneira. Não dá. Pro jogo de hoje, teremos um mistão. Já que temos muito jogador cansado. Oyen e Lani fazendo o meio de campo. Cartagena entra no lugar do Ayala. E Spence na lateral direita com o Bristol na lateral esquerda. E que o Bristol, se Deus quiser, faça um bom jogo. Minha paciência com ele, galera, já está acabando. Hoje é dia de Leicester City contra Exeter City. No King Power Stadium. A gente vai jogando fora de casa. Depois de dois empates, realmente, que a gente não merecia. Mais um jogo super difícil. Está aí o Embolo já no meio de campo. Para dar a saída, para dar o pontapé inicial. Saiu a bola, começa o jogo. Barella já tocou de lado para a Golovic. Golovic já distribuiu para a Embolo. E vem a equipe do Leicester City jogando em casa. 31 minutos. Jogo truncado até aqui. O Leicester tenta, de qualquer maneira, chegar nesse C. Sair, tirar o zero do placar. Está jogando mais. A gente sem espaço. Aí, 11. O Yen tocou. Anthony perdeu. Anthony perdeu a bola para o Embolo. Barella fica com a bola. Tocou no Shields' Hurry. Olha só. Nossa. O que é isso? O que o Shields' Hurry fez? É gol. É gol do Golovic. 1 a 0 para o Leicester. Tem direito a um passe do Shields' Hurry. Galera, vale lembrar que o Shields' Hurry foi revelado por Felipe Bravo quando comandava o Leicester City. Subiu o garoto da base para o time principal. E está até hoje ali. Um excelente golante que fez isso aí. O primo do Felipe Bravo. O Peter Bravo. Um passe maravilhoso para o Golovic. 1 a 0 para eles. Agora, a gente vai ter que correr atrás desse resultado. porque já são dois empates, galera, que a gente não merecia. E a gente vem perdendo aqui fora de casa para o Leicester. E termina o primeiro tempo. 1 a 0, Leicester City. Aí, olha lá, torcida dos torcedores incrédulos, né? Não acreditando. Não porque a gente está perdendo para o Leicester, mas porque a gente vem de resultados muito ruins. E mais um agora vai complicar a gente. Eu vou tentar aqui, galera, dar um pouquinho mais de ofensividade para o time, jogando com o Colassin e o Jones lá na frente. e o Oyei mais centralizado. O Golovic em alto no gol. Barnes tocou o Golovic. Os caras estão tocando muito rápido, envolvendo demais a nossa marcação. Toque de bola refinado do Leicester City. Vem aí, 11. Olha o Bristol. Olha o Bristol, Antony. Para cobrir a besteira que o Bristol fez. E está ali. Agora sim, soltou uma bola aqui na ponta para o Ramidou. Muito boa. Ramidou deixou o Gagione em cima do marcador. Essa é a diferença da gente ter o matador, galera. O Begrauí dali era saco. Dispense tocou curta. Preferiu o toque curto do que o toque lá na frente. Vazevich tocou o brasão. Colassin deixou de lado. Oyei. Ramidou com a bola. Tentou o toque. Está marcado. Conseguiu o Colassin. Deixou. Passou o Jones. Não passa. Surtado fica em cima dele. Marcação especial em cima dos atacantes do Exeter City. Termina o jogo. 1x0 para a equipe do Leicester. Conseguiu segurar esse resultado com muita competência. O Leicester City conseguiu segurar esse resultado. Infelizmente, galera, a gente tentou, mas um atacante, um matador, um finalizador realmente faz a diferença. O Colassin vem crescendo de produção, vem sim, vem marcando alguns gols. Mas, galera, o Jones, o Oyei, são jogadores que não têm confiança lá na frente. E aí isso faz muita diferença. Muito. A gente queria terminar hoje com dois empates e uma vitória e a gente acabou terminando com dois empates e uma derrota. Foi horrível, sendo que a gente tinha seis pontos na mão e perdemos. Só ganhamos dois. Complicada a nossa situação agora na Premier League, a Europa League? Já era. Não dá mais. Mas a gente precisa terminar na frente do Crystal Palace. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Um abraço. E fui. Um beijo no coração.